olá escamadinhos do nosso brasil bora de mais um conteúdo aqui no canal e hoje a gente vai falar do mbx de galera parceria com a pinance que a marbex está fazendo fora dois teasers maravilhosos de jogos aí que eles anunciaram lá porque fizeram a parceria com novas botinhas vão lançar a mbx 3.0 então se se lembra de tudo que a mãe de nakachuca tava te contando sobre eles fazerem uma plataforma aí de mainnet de primeira camada com várias multichem então bora lá que a gente vai ver todo esse conteúdo aqui então fica ligado se você gostar do vídeo deixa o gostei se você não gostar deixa o não gostei aquele bordãozinho novo segue o canal ativa as notificações porque aqui você vê tudo da oemix marbex chispa e erra games meta pixel e todas as outras que vieram aí vocês vão ver aqui então bora para o conteúdo vamos aqui na telinha do computador ops não é essa tela aqui é essa tela aqui vamos na telinha do computador teve o mbx dei na blog sem foundation week lá em xango acho que é assim que se fala o nome dessa cidade estado sei lá xango e eles anunciaram mbx 3.0 o universo não tem muita informação aqui no médium da marca nem no discord também não me passaram muita coisa tá só falaram que ia ser dia 12 e do ao falaram da mbx 3.0 mas não contaram nada eu tive que garimpar para eu achar as informações tá eu tive que ir atrás de tudo isso daí então a gente vai ver todos não tudo né porque eu não sei o que foi falado lá mas o que eu consegui achar sobre mbx dei e esse mbx 3.0 mas antes de mais nada vamos falar da marx que entrou em parte de parceria com a bairro não se tá então eu não sei se vai ser a bairro não sei que vai ajudar eles a fazerem aí uma menete de primeira camada estilo igual o mx e x pra fez a marx vai estar caindo de cabeça nisso mas no mbx dei eles já anunciaram umas coisinhas aí que pode ter relação com essa parceria da marx está mas só deles ter feito essa parceria a moeda bateu 1 e 50 de dol só que agora já deu uma derretidinha mas só para vocês verem o poder do nome da bairro se tá então vou falar aqui as aspas deles esperamos que as capacidades técnicas e infraestrutura da bairro a gente desempenha um papel fundamental na construção do mbx 3.0 o próximo passo no ecossistema mbx de se ou da marbex jong yang além disso ele disse através valeu por seguir a gente tá em live se vocês não sabe que a gente grava o vídeo nas lives eu já voltei com as live com tudo através dessa parceria avançamos ainda mais o ecossistema blogs em baseado em jogos que combina diversão conveniência e lucratividade olha só tem um vizinho buzinando isso é hora então eles anunciaram isso e enquanto isso o marx realizará o mbx dei no dia 12 lá em xango então foi nesse mbx dei que eles trouxeram mais alguns detalhes aí o que eu entendi aqui vai ter uma mãe net de primeira camada que com isso vai rodar várias outras como se fosse a meta mes que você vai lá adiciona várias redes e você pode fazer transações entre elas ali tem a mesma carteira para várias vezes foi mais ou menos isso que eu entendi mas não deixa de lado a ideia de criar e sua mãe net de primeira camada tá então vamos ver aí mais pra frente o que vamos ter com a parceria com a bainas agora voltando no mbx dei eu fui atrás de muita coisa aí fui lá nos cafundó dos coreia jornalista que participou desse mbx dei dei uma garimpada mesmo e achei alguns artigos um artigo mais interessante é esse e outras 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 outros jornalistas acabaram copiando aí e falando a mesma coisa tá então vamos lá já vou já vou logo nas aspas a estrutura de negócios da adoção de uma e net é tal que é difícil para os interesses dos provedores de d app aplicativos e centralizados e operados de mãe net se alinharem então que ele está querendo dizer que é difícil é você ficar preso a uma rede só mais ou menos isso aí eles colocaram aqui ó jip o hong na foto falando sobre o ar que é um projeto da marbex aí aí chefe de desenvolvimento de negócios subsidiária de negócios blockchain da net marble marbex explicou a razão para a uma mudança na estratégia de negócios no evento de mbx dei então eles mudaram eles provavelmente não tinha planos de fazer isso daí e agora eles têm porque eles estão vendo né pô ao em x fez a xpla fez porque ele não eles não vão fazer se eles são um um das top três ali de bloco em game e fai que a gente tem eles têm grandes jogos a maioria é a a a então vamos continuar aqui inicialmente o projeto blockchain da net marble foi desenvolvido com base na clay tn a mãe net da cal cal hong explicou que o negócio que abrange várias manetes é mais vantajoso para os produtores de conteúdo do que ficar presa a uma mãe net então esquece não teremos só a clay tn por isso que a parceria com a bainha se pode estar entrando aí a rede da bainha se junto e aí tem uma outra parceria que eu vou mostrar para vocês também tá que é com uma outra blockchain que é onde eles vão fazer um metaverso e a gente já chega nisso e se um projeto blockchain depende de uma mãe net específica um grande risco de ser exposto a a volatilidade da moeda de reserva da mãe net e hacks aí eles já deram uma cutucada lá na c2x barra x para barra barra com tios que vocês lembram que aconteceu lá na terra network que deu uma merda muito grande então eles querem evitar isso desde já por mais que a clay tn esteja estável tem grandes parcerias com a clay tn que até o emi que se formou nela eles já querem evitar isso já estão dando um passo além e vão fazer aí provavelmente sua mãe net com evm que aí você pode colocar várias outras meninas nela aí ele fala aqui ó acho que para o blog em se tornar popular precisamos quebrar a estrutura de negócios existente que era o atual uma layer de segunda camada aí baseada na clay tn só era um dapp não deixava de ser isso um dapp da clay tn totalmente dependente da clay disse hong acrescentando para fornecer serviços centrados no usuário a partir deste ano a marbex planeja fornecer serviços baseado em um ecossistema multi cadeia usando várias meninas isso foi dito lá no mbx de quando eles estavam apresentando esse o arp e tá aqui ó a marbex está executando a tecnologia de conexão multi cadeia mbx o arp para fornecer a mesma experiência aos usuários em várias meninas aí aqui embaixo eles citam aí do é mais city o metal word mais city que é o novo jogo que antes se chamaria let's get rich metal word eles mudaram para metal word mais city então vai vir nesse jogo e vai ser baseado também no metaverso então a gente vai ver aí o que eu consegui garimpar tá só que nisso só o decorrer do tempo que a gente vai ter as informações precisa então passando aqui para o ladinho eu achei aí nos cafundós aí do shang blockchain eu achei todo o escopo da apresentação da marbex eu traduzi não tem informação relevante aqui a não ser eles falando muito muito do coffee arena do steak do coffee arena do marketing do coffee arena e tal aí a gente entra aqui ó mbx universo a marbex universo aqui aparentemente foi onde eles disseram a nova parceria com a suei é suei que pronuncia sui em parceria com a sui mas isso a gente vai deixar pra falar no final porque eles apresentaram um teaser do let's get rich que não é mais let's get rich é o metal word mais city eles apresentaram um teaser desse jogo e uma galera já postou aqui tá por isso que eu falo que vocês tem que tá no discord no twitter tudo mais para vocês terem as informações e eles postaram aqui mas tá lá no youtube da netmarvel tá então você tem que entrar para você ver aí a gente vai pegar a versão coreana que parece que tá mais interessante de ver no momento é a não é a coreana deixa eu ver aqui como que começa a coreana é a coreana é a coreana é a coreana que tem uma apresentação melhor do que a outra mas não então uma nova a própria toda a minha quantos são aqui o mesmo no com no há que muitos o o eu 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 Starting with Manhattan in the USA, major cities in Asia, Europe and across the world will be made available for your investment. MetaWorld, a realm of possibility. Are you ready to blast off to a new era? Let's get rich! MetaWorld! Então, o que eles querem dizer aí é que a gente vai ter várias cidades do mundo espalhada e você vai poder comprar cidades e com isso você vai receber renda. Mas olha só que interessante, não tem no do Coreia, mas nesse aqui o inglês tem uma coisa muito mais interessante. Ora lá, aqui já tem uma gameplay, tá? Acho que eu deixei um pouquinho alto, foi mal. Eu vou comprar São Paulo, Brasil, Rio de Janeiro, eu vou comprar, hein? Vamos ver como que vai ser. Aí, ó, essa é a gameplay, ó. Tem um vídeo no canal sobre o Let's Get Rich e eu mostrei a gameplay do Let's Get Rich. Então, olha só, basicamente está a mesma gameplay. Só que, se você parar pra ver aqui, você tem um char. Parece que vai ser o seu ID do metaverso, entendeu? Vai ser a sua carinha no metaverso. Você vai ter vários char aí que vai ter buff diferente. E fora o seu personagem. Não sei se será NFT esse personagem, mas já dá pra ver que você vai colecionar roupas, skins. Fora cidades, fora o jogo de tabuleiro. Fora aquele modo boom que eu mostrei pra vocês lá no... Na gameplay, então não deixa de entrar aí no canal pra vocês verem. A gameplay do jogo. E sobre o Metal World é isso, já tá próximo. Eu estava aqui, ó. Eu tinha achado o Discord dos caras, fui um dos primeiros a achar. Tinha só eles lá dentro, 20 pessoas. Eu entrei, comecei a falar no chat. Eles bloquearam, pra eu não mandar pra ninguém. Simplesmente me bloquearam aí no Discord. Pra aguardar o lançamento oficial. Então, quando tiver lançamento oficial, vou deixar o link do Discord aí também. Tudo bonitinho. Vocês vão ver tudo de primeira mão aqui. Mas, bora lá. Vamos continuar. Que agora eu vou mostrar pra vocês... O teaser e as informações da parceria com a Sui, tá? Vamos lá. Este canal aqui, NFT Cartel, estava lá no evento e fez essa publicação no Medium deles. Tanto que a Fancy, que é uma das publicadoras também desse jogo chamado Grand Cross Metal World, que tá sendo desenvolvido pela Netmarble, vai ser a publicadora aí, pelo que eu entendi, ó. Subsidiária, plataforma Netmarble e a Fancy. Estão fazendo esse Grand Cross Metal World. E aí, vamos ver aqui. A Netmarble anunciou que lançará o jogo de metaverso em 2023, Grand Cross Metal World. Que tipo de Grand Cross Metal World? Grand Cross Metal World é um jogo de metaverso baseado em Unreal, que usará design que não é realista, mas irresistível para todas as idades. Grand Cross está programado para teste beta no primeiro semestre de 2023. Então, vamos ter um beta. E aí, aqui eles mostram mais ou menos o que a gente vai ver no teaser e faz um comentário do que está mostrando. Pelo que eu entendi, vai ser um metaverso, onde você vai ter aí conteúdo de mídia, K-pop, igual tem lá no X-Plan, só que aí vai estar dentro desse metaverso, não vai ser só uma NFT Art, que vai estar lá no Marketplace. No caso aqui, vai estar dentro de um metaverso. Vai ter empresas dentro desse metaverso, como vocês podem ver aqui, ó. Tem essa tal de Capibaras, que é da Sui NFT, tem a Sumia Club, que é uns NFT Art também. Vai ter muita coisa. Então, vamos ver o teaser. Não tenho muita informação sobre isso, mas esta é uma das grandes novidades que está por vir. E eu vou trazer aqui para vocês também sobre esse metaverso, tá? E aparentemente também está ligado ao Metal World My City. Então, vamos ver. Aparentemente, está tudo ligado. Aqui mostra as empresas, as Gormita. Parece que vai ter uns pets boladão também nesse metaverso. A bandeira da Francia aparecendo ali. Olha, o logo da Netmarble. Meta Live. Será que vai ter uma plataforma de streaming igual a Gumi que está fazendo aí? Vai saber, né? Olha lá, o Sumia Club. Olha lá, os pets bolados. E aquele símbolo do McDonald's ali de ponta cabeça. O cara viaja, mano. O cara viaja. Então, desembrulhado. 50 mil e MBX, eu não sei. Mas que dá vontade de comprar tudo nesse metaverso, dá. Porque parece que vai ser uma parceria gigantesca. Gigantesca, viu? E aí, é onde entra a Sui, que está desenvolvendo com eles. Essa é a primeira parceria de metaverso deles, é a Sui. Junto com a Fancy e tudo mais aí. Só que, pelo que eu entendi, não vai vir diretamente na Marbex, tá? Porque é um projeto da Netmarble. É outra subsidiária. É igual ao Golden Bros. O Golden Bros foi desenvolvido pela Netmarble, mas em conjunto com outras empresas e não está na Marbex, entendeu? É isso que temos aí. Sobre esta empresinha. Aí, eu fui atrás da Fancy, entrei lá no site da Fancy. Fucei tudo no site da Fancy aqui. Entrei no Medium, dei uma lida. A Fancy já está fazendo parceria com o Body Apple. Está bem interessante a Fancy. Já entrei no Discord, só tem 200 pessoas no Discord. E, pelo que eu vi, The Seven Deadly Things vai sair por aqui. Então, cabe a gente ficar de zóio. Ver todas as informações, não se esqueça de seguir. Curtir o canal, tudo mais, bonitinho. Para você receber as informações. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Se você não gostou, deixa o seu não gostei. Quem está na live, continua comigo no YouTube, na Twitch e na Gumi. Que é um app de streaming web 3 que vai ser lançado este ano. E eu vou passar o refero para vocês se cadastrarem aí logo, logo. E a gente vai poder ganhar vendo a live. É isso mesmo. Então, valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.